No Vale do Jequitioia, uma mulher de 22 anos, ela foi presa, ó, por tentar matar um namorado na cidade de Itamarandiba. De acordo com a polícia civil, a mulher invadiu a casa do homem durante a noite. Depois foi até ele e começou a esfaqueá-lo. O Fantoni chega com a informação dessa violência no contexto doméstico, né Fantoni? É, Nicomédi, e você vai ficar impressionado com a motivação desse ataque. Isso porque, segundo informações da polícia, o homem teria anunciado à mulher de 22 anos o fim do relacionamento. É isso mesmo, foi o homem que anunciou o fim do relacionamento e foi pra casa dormir. Quando ele dormia aí em casa, ele já acordou sendo agredido pela jovem de 22 anos, tomou dois golpes de uma arma branca e, em seguida, ele foi salvo pela mãe dele, que viu, ouviu o barulho, os gritos do filho, veio em socorro, conseguiu conter a mulher ou afastar pra que ela cessasse as agressões e aí a polícia foi chamada. Foi chamada, conseguiu fazer a prisão da jovem que foi conduzida à delegacia. Então, em princípio, Nicomédi, essa agressão com dois golpes de arma branca dessa jovem de 22 anos contra o namorado dela, seria por conta dela ter recebido o anúncio do fim do relacionamento. A polícia não descarta outras possibilidades. Eles foram ouvidos, colocados, a mulher foi ouvida, colocada em liberdade, mas a polícia vai continuar nas investigações para confirmar se é unicamente essa a motivação da mulher ter agredido o namorado com dois golpes de arma branca ou se tem mais algum detalhe que ainda não foi revelado. História diferente, não é, Nicomédi? É a inversão do que a gente vem falando aqui ultimamente, né, Fatone? Nesse contexto dos crimes passionais, sempre a mulher tem figurado como vítima, né? É quase que, em totalidade dos casos, né, vez ou outra aparece aí a inversão, né, a mulher saindo desse polo passivo e vai para esse polo ativo, né, é quem pega a faca, é quem vai golpear, de maneira que o problema está na sociedade, né, uma desordem social, a violência sempre impera, não há acordo, é aquele sentido de posse, né, a pessoa é minha, ela me pertence como se fosse uma coisa ou objeto e vale tanto para o homem como para a mulher, né? Aí a turma que defende aí bandeira A, B, C, D, aí não é comigo, né? Eu fico falando contra a violência, né? A violência descambada, seja por parte da mulher, como foi essa ocorrência que você contou, seja por parte do homem, porque a gente tem que coibir e denunciar a violência, né? Por isso que as Forças de Segurança precisam trabalhar ativamente sobre isso, né, Fatone? Obrigado, meu amigo.